Deixa eu só ver aqui o comentário de vocês Essa videoaula aí tá boa pra camp, a arena não é tão difícil não Ô Dom Martins, a arena não é tão difícil pra você, mas pra outras pessoas é difícil sim, tá? Você não pode achar que só porque a arena não é difícil pra você, que não é difícil pra todo mundo Cada pessoa tem sua própria bolha, cada pessoa tem sua própria dificuldade Não é só porque que pra você é fácil, que é pra fácil pra todo mundo, entendeu? E mano, o que eu mais recebo é pessoas me falam, Mike, me ajuda a farmar pontos na arena Tem pessoas que não conseguem nem farmar 4 mil pontos na arena, entendeu? Tem pessoas, porque cada pessoa tem o seu tipo de nível ali, entendeu? Então você não pode falar, ah Mike, mas é fácil farmar pontos na arena Essa pessoa que fala que é fácil farmar pontos na arena, é fácil pra ela somente Qual das pessoas não é, cada pessoa tem seu tipo de dificuldade, entendeu? E eu tô fazendo esse conteúdo aqui, ele tá ao público Então qualquer pessoa pode vir aqui assistir esse vídeo E vamos supor que o cara começou a jogar ontem em Fortnite E ele tá assistindo essa minha aula aqui Então pra ele vai ser útil, entendeu? Ele vai ser útil, ele tem que saber que pra ele vai ser difícil Mas eu vou explicar direitinho e tal Agora o cara que tá jogando todo dia atrás da arena O cara já massacra na arena, já tem pontos pra caramba Não há necessidade de ele assistir esse vídeo Porque ele já é bom, entendeu? Então cada pessoa tem o seu próprio nível Quer dizer, o do Martinho Tchau! 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 Tchau!